Oh, graça! Ainda bem que você chegou. Olha aí, fralda pra tudo quanto é lado. Não dá nem pra gente circular dentro de casa. Circula pra fora, vai pra rua, vai, vai. Bracinho, eu quero te ajudar nas despesas, né? Tu já me ajuda a aumentar. Para com isso, para com isso. Cara, para com isso. Ah, que velho roubo. Sinceramente, se tiver a pagar, é a creche da chuvaquira. Mas é isso que eu tô querendo fazer, te ajudar. Sente mais fraldas, credo. Daqui a pouco não vai mais ter espaço aqui pra ficar fazendo minhas selfies. Você sabe que um ambiente limpo é muito importante pra uma foto bombar. Ah, é? Quer fotografar uma coisa que bomba? Fotografa minha chubaca. Mais compartilhado na comunidade. Para, mãe! Eu tô brincando, mocinha! Oi, filho! Oi, porra! Tudo bom? Tudo bem? Eu vou terminar o serviço. Eu não tinha te olhado na cara aqui. Que isso? Tu não falou que iria limpo? Sim. Quer limpos que o limpe-se. Querida, não fui eu que tive a ideia de matricular tua filha chuvaquira numa creche particular. Os pobres não querem saber de outra coisa a não ser fazer filho. Aí faz filho, faz filho, faz filho. Fui procurar a navaga na creche pública. Não tinha. Fui obrigado a colocar na creche particular. Aqui, falou a mulher que tem 14 filhos. 14 não, 13. É, peraí. Como assim, 13? A Brity não conta. Brahma. É o quê? Eu não conto o que é de que eu sou adotada? Eu tô brincando, filha. É porque você é uma espécie especial. Ai, toma! Eu sou uma espécie especial! Dorme com essa, querida! Durmo, durmo! Agora, eu tô, sinceramente, eu tô chateada porque é só a despesa que a chuvaquira me traz. Aquela creche está pra hora da porra da morte porque tu paga as creches de cara pra cacete. Aí tu vai pagar. Aí tu acha que a criança vai chegar com o diploma de médico? Não. Ela chega com uma porra de um papo. Ah, aqui, a tia te entrega. Ela fez esse desenho de casa. Ah, pra porra, né? Dinheiro caro pra cacete. Aliás, tu tiver pagar a creche porque a chuvaquira também é tua filha, eu acho. Eu acho? Você se deitou com outro? Não, eu tava de pé. Chegando! Aí! O que que tem porra? O que que tem? O que é isso? Buzina do caminhão. Vou botar na tua cara. O que que tem porra agora? Tem carne ou frango? Os peitos do frango tá aqui, ó. Tô desbeiçado já, tá bom? Porque a única carne que você... Aqui é a fraldinha, ó. A fraldinha, a fraldinha. Tu sabia que depois da chuleta é a minha carne preferida, né? A fraldinha? É, a fraldinha. Ô, Marraia, Marraia. Nesse caso aqui, é fralda mesmo. Não tem carne nenhuma aí, não. Tem sim um colchão mole aí, ó. Ah, sabe? Chata. Pra que é esse tanto de fralda aqui, brother? Quantas bundas essa criança tem? Eu não consigo saber o que a chubáquira tá sentindo. Então, a última vez, eu tava com um problema de dor de ouvido, eu fiquei falando, Gugu, dedá. Dedá, 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 Gugu. Aí eu fui entender que dor de ouvido era Gugu. Agora, o que é que mais me falta é me acontecer. Ô, mãe! Ô, lá o ensino. Ô, mãe! Lá vem bomba, lá vem bomba. O que é que é? Pai, deixa eu te parar. Para. Menina, deu um vazamento, tá vazando tudo. Como que a gente faz? Não faz, não faz. Como é que vai fazer? Olha aqui, o único jeito que tem aí é um milagre. Só se tiver um milagre, tá? Gente, acho que Deus ouviu nossas preços, olha isso. Mãe, eu não posso atender a porta porque eu tô na dinâmica do TCC aqui. A gente tem aí na porta. Oi, Gugu. Quem é? Tudo bem? É uma milagre do cão, né? Vou pegar uma caixinha aqui. O que é isso? Meu Deus, mas olha... Olha lá. Ui, tá... Ai, não, menina. Nossa, tudo isso é fralda, menina. É, é fralda, porque eu não sei o que você tá mexendo. Ah, mas você já sei a campanha da creche, né? Eduque seu bebê e elimine o lixo do planeta. Exatamente. Não é? A família mais econômica, aquela que economizar mais fralda, ganha. O que ganha, assim? Um ano de creche grátis. Até que isso é bom, né, mãe? E é sobrar dinheiro pra comprar roupa nova. Pai, quer mais? Tem uma roupa que é recém-nascida? Ih, mas quando eu preciso, não tenho. Aqui, podia sobrar dinheiro também pra cuidar do meu cabelo. Amor, pra cuidar do teu cabelo não é creme, é macumba. Sua mãe já perdeu com tanta fralda que minha filha já tá fora. Tchau, gente. Que energia negativa, né? Vou botar carvão na porta. Energia negativa que ela tem. Vai, vê como é que tá aí. Como é que tá no site da creche? Vê como é que faz coisar na creche. Nossa, que... Tô atacada, calma. Querida, veio tudo anotadinho, detalhadamente, cheque na agendinha da Subaquira. Basta você se inscrever no site, blá, 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 que eles mandam um fiscal em casa pra ver as condições das famílias participantes. E o que tu vai fazer com essa quantidade de fralda? Eu vou esconder. Vai esconder aonde? No teu. Mãe? No meu? Aqui no meu não esconde não, porque isso aqui é só porta de saída, esconde no do Michael. Ah, por que no meu, querida? Porque eu tenho um galpão, onde acontece uma rave com balabares. Aqui embaixo... Aqui embaixo...